Ah, 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 ah I don't feel it, say it, say it You don't do one and you got it Cinco moleque, um bitch, um sonho incomum Estoura a boa e sustenta sua família Chegar aqui não é pra qualquer um Eu tenho fé, eu tenho um sonho que um dia se realiza Várias pedras atiraram em nós Mas essas pedras servirão de degrau pra subir Quer tentar nos parar, já pode parar Porque a gente desistiu de desistir Sonhadores, carrego a bandeira de mestre de cerimônia DJ Deng na base, e é em cima do beat que nós tira a onda Sonhadores, cada um com vulgo mais mestre de cerimônia DJ Deng na base, e é em cima do beat que nós tira a onda Não te desejo mal como nunca desejei E não desejo nada que cê tem Enfia no seu, todas as suas notas de cem Quer mentir pra nós, mano? Quer mentir pra quem? MC Pinóquio, tá feio na foto Vê se me esquece, tira meu nome da boca Não guardo remorso, só tenho ódio Pra que pagar de pote se essa porra é uma gangorra Só vejo juntas nas madrugas que ando E lá de cima é só Deus que tá guiando Deng me disse que é só Deus que me ama Se não tá no doze, então tá no samba Na corda bamba, 9 e fim em São Paulo Na cidade onde tudo acontece Morreu mais um e outro que foi forjado E que saudade do MC da Leste Foi aos 45 do segundo tempo Que você colocou fé no meu talento Tava no banco e agora eu tô dentro Eu virei artilheiro desse jogo Desacreditou e eu tava percebendo Eu no mó corre passando veneno E você desmereceu sempre fazendo eu de bobo A maioria começa de baixo Um elogio e dez esculacho Mas fui em frente e eu amo o que eu faço O funk corre aqui na minha veia Evolução foi o primeiro passo Pra conseguir conquistar meu espaço E hoje escuto vários pela saco Oi falando da vida alheia Era mais um Que na boca da sociedade nunca chegaria Pra completar 18 anos só mais um Que a chia chata perrecava e dizia Não é possível esse só pode tá roubando Melhor resposta é o resultado E eu já tenho um dia Na sua casa toca o meu som que eu sei Vai por a culpa no YouTube Foi só o imprevisto Vou dar volta por cima Lembra o que eu falei Liricamente falando é trampo Em cima de trampo logo logo Eu tô lançando um best seleca Minhas letras Um aviso pra esses mano Que nunca chegou com o vinho Mas quer sentar do lado na minha ceia De doze que me seguem um vai me trair Século XXI Esse tempo não foi só um Dos doze dez já me pediram pra eu desistir Peguei papel, caneta e mandei tomar Eu te lembro Eu te lembro